Na casa do freg... O fregalei supões-se. Nel... Tu não dá o levietto da outra. Tu só não dá mano... Tak não dá mano... Né aquilo é esse levietto que ó. Aqui a minha interior gerando. Alpo ni do outro-ti xa-tu-xa o cara não moita no ETI que é o vinho dois neis chutar.